Fica junto ao crescimento, a voz é a vida de homens morais Fica junto, com amor eu não te chamo Fica junto que um dia eu me apagou Pois eu cheio dessa dor que me amai Só não é só quando você diz que vai embora Vai me enganar, vem dançar e solte o jogo Onde mais tempo sem comigo o amor enviou Pois eu cheio dessa dor que me amai Só não é só quando você diz que vai embora Mas só trabalha no próximo pé do meu amor Só tem nas cegas, mas com um dedo de rola Fica junto que um dia eu me apagou Pois eu cheio dessa dor que me amai Só não é só quando você diz que vai embora Vai me enganar, vem dançar e solte o jogo Onde mais tempo sem comigo o amor enviou Pois eu cheio dessa dor que me amai Só não é só quando você diz que vai embora Vai me enganar, vem dançar e solte o jogo Só não é só quando você encontra aqui no seu amigo O presidente, vida, solte o jogo E a medo Pela da faena, a loucinha, seu papal Cato de amestida Pela da faena, a loucinha, seu papal Pela da faena, a loucinha, seu papal